Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo de compras de mercado, eu fiz em dois mercados Eu fiz no açaí e no Costa Azul E segue aí pra vocês verem tudo que eu comprei E eu vou colocar os valores aí pra vocês compararem com a cidade de vocês os valores dos itens, né? Peguei feijão de 1kg, com o Brasil que eu gosto Um pacote de 5kg de arroz, ó, vou deixar... Esse aqui que eu tenho pego, que é o mais barato, né? Eu vou deixar os valores aí pra vocês acompanharem Quatro pacotes de 500g, ó, de café Evoluto Três miojo Um de carne E dois de galinha, de galinha caipira Cinco quilos de açúcar, esse açúcar aqui É cristal, né? É, ó, açúcar cristal Dois biscoitinhos desse aqui, guebinha Peguei dois, ó, um pra mim, um pro Léo Temperinhos, peguei louro Pimenta do reino Cominho E orégano Um molho inglês É... peguei coca Três garrafas de coca Dois litros de óleo Quatro molhos de tomate Quatro sachês de molho de tomate Uma maionese Essa aqui é aquele tamanho família De... ó Aquela grandona Uma mostarda Essa aqui é da... Predileta Predileta? Não, dá pra mesa, ó Uma mostarda Uma caixinha de leite condensado Quatro de creme de leite, ó Quatro caixinhas de creme de leite Chocolate Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis Chocolate Uma besteirinha pro final de semana Ah, gente Comprei Suco Eu peguei esse de... É... Tangue Eu peguei dois, três, quatro Um negocinho desse de brigadeiro De colher Uma besteirinha Pra as meninas Eu peguei esse... É... Bifinho para cães, ó Que elas gostam Fofura Peguei cinco Biscoitinhos É... Pipoquinha Essa pipoca é maravilhosa, gente, ó Peguei uma Duas, três Uma caixa de leite Que vem com doze, ó Uma caixa de leite Dois sucos Lalita de uva Essa aqui é de dois litros, né, ó Aqui uma margarina Uma margarina de um quilo Cadê? Aqui, ó De um quilo Aí as carnes Eu peguei As carnes eu comprei no Costa Azul, tá, gente? Que lá no açaí não vende, assim É... Peguei essa aqui Que é meio quilo Tá bonita a carne, ó Aqui o valor doze, sessenta e quatro Aí peguei essa bandeja aqui também, ó De um quilo Ó Carne moída também Pacotinho de merluza De filé de merluza Quinhentos gramas Meio quilo, né? Peraí Linguiça calabresa Peguei duas pernas Deu, ó Quase dez reais Um pacotinho de frango a passarinho Ó De um quilo Da Copa Vel Dois Duas lasanhas Se você comprasse uma A segunda era pela metade do preço Aí eu trouxe duas Lasanhas, ó Sobrecoxa De um quilo também, ó Sobrecoxa Essa carne paleta, ó Tem quanto? Um quilo e pouquinho Ó Deu vinte e quatro É... Isso aqui é frango Peito Peito de frango sem osso Não sei quanto que deu Vou deixar aqui pra vocês E linguiça de churrasco Deu quinze e setenta e nove No clube, né? No clube Costa Azul Essas foram as carnes Peguei até que bastante, né? Bastante carne E limpeza Foram três garrafas de água sanitária Dessa aqui que eu tenho comprado Ó, da Dacló Ela é muito boa e é barata Em conta, né? Seis detergentes Da Minuano É... Amaciante Eu peguei esse aqui Que eu peguei mesmo passado Eu gostei do vermelhinho Eu comprei duas... Dois meses seguidos O vermelhinho Mas não tinha O vermelhinho Eu trouxe esse azul Trouxe esse... Sabão líquido aqui Da Tic100P Pra testar Aí eu peguei esse De cinco litros Ó Cinco litros Pelo valor que eu paguei Eu achei em conta Vou testar E eu falo pra vocês Se eu gostei Ui Tá caindo As coisas aqui Peraí Shampoo e condicionador Eu trouxe esse Da Salon Line Pra testar também Nunca usei Ó Nunca usei Sabonete Eu gosto desse aqui Ó De algodão Com... Peguei dez É... Desodorante Peguei esse aqui Pro Leonardo Que é sem perfume Que ele usa, né E esse aqui Eu trouxe pra mim Rolão também É... Dois... Duas pastas de dente De 90 gramas Ó Esse ali tá amassado De 90 gramas Duas escovas Que a gente tava precisando Peguei uma pra mim Uma pro Leonardo Pra trocar a nossa Buxinha Peguei essa da Bombril Essa da Bombril E da Scott Bright São muito boas Aí eu peguei da Bombril Que tava mais em conta Um papelzinho desse aqui É... Paninho, né É... E... Saco de lixo Esse aqui é de 110 litros Que é pra aqui fora, né 50 sacos E é saco resistente, gente Pela embalagem já dá pra ver, sabe Não é aquele saco que fura à toa E papel higiênico Peguei esse aqui Que vem com 16 Aqui é a nota do açaí O valor total Deu 407,50 reais Aqui é o dia de hoje Ó, dia 30 Do 3 E aqui é a nota do açaí 170 reais e 24 centavos Eu tô tampando aqui meu CPF Aqui, ó A data de hoje Dia 30 Do 3 Então, ó Então o valor total O valor total das duas notas, ó 170 com 407 Deu O valor total 577 reais e 74 centavos Foi o valor aí que deu a compra Ó E aí